Eu vim de uma busca, né, já faz aí uns quatro, cinco anos. Comecei utilizando olhos essenciais, assim, de forma intuitiva, né, pra um momento que eu precisava muito. Foi uma época que tava bem intensa, assim, e eu trabalhando, e meu marido doente, e eu saindo da casinha e querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí eu me abracei aí nos olhos essenciais, né, mas na época de forma muito intuitiva mesmo. Daí eu vi que eu tava bem, era muita, tava com colite, com gastrite, e eu já tinha partido aí pra vários médicos e nenhum dava retorno. Eu olhava minha cara e falava assim, ah, eu não consigo te ajudar. Cada vez que ia fazer exame tava pior. Só que eu tava passando por muitas coisas em casa também, né, meu marido tava doente, ele descobriu que tinha um câncer, então eu comecei a ficar bem atrapalhada, com confusão mental, e eu sempre trabalhei com TI, então tinha que estar sempre ali muito bem concentrada, e eu não tava conseguindo. Um dia, olhando, a Palmeira apareceu pra mim, nossa, que mulherão, né, com uma energia muito forte, né, e aí eu me conectei com aquilo, fui atrás, daí entrei na turma de perfumaria. E aí fiz uma maratona, fui assistindo todas as aulas dela e tal, daí num determinado momento, assim, ah, agora é a hora de eu fazer. O que acabou acontecendo comigo, né, no dia a dia? Eu uso muito pra tudo, assim, vou trabalhar, eu tenho meu perfume de Oxum, que é pra brilho pessoal, que tem bastante bergamota na saída, e tem flor de laranjeira, amburana, então me sinto bem segura em falar, eu uso ele pra trabalhar. Tô muito estressada, tô louca, não consigo parar, desacelerar, eu tenho perfume de Isis, eu uso ele. E aí eu tô agora, né, depois de entender pro Capalmeira, como realmente dá sentido nos perfumes, né, que foi isso que eu aprendi com ela, na verdade, foi trazer sentido mesmo às fórmulas, né. Então é como se eu tivesse achado assim, ah, é isso que eu não encontrei na aromoterapia, é como se desse aquele gatilho, sabe? Aí hoje em dia eu já consigo entender o que planta que eu poderia usar pra alguma coisa emocional, a energia delas, por isso que hoje em dia os meus perfumes eles acabam ficando boas composições, porque não fica nada destoando uma coisa da atenção, sempre trabalhando junto, né, daquelas energias, e foi basicamente isso que eu aprendi com ela. E assim, a percepção que a gente ganha, como é muito autoconhecimento, a gente acaba ganhando muita percepção das coisas, né. Você consegue, é como se você, eu não sei, é difícil até de explicar, a sua intuição fica muito aguçada, né, você consegue sentir o perigo, vamos dizer assim, quilômetros de distância, é muito interessante essa conexão que a gente ganha, e a gente também começa a saber assim, ah, que planta que eu preciso hoje, a gente já sabe, já pega o perfume ali, já taco, e daí já muda toda a energia, assim, minha e de quem tá em volta, eu acho incrível, assim, essa conexão com os perfumes. Nossa, essa conexão realmente, assim, aumentou muito essa intuição, e esse poder de você conseguir dizer não, né, não, não quero isso, vou atrás de outra coisa, e dá uma segurança, sabe, porque você parece que tá sempre ali, você tem o remédio praquilo, ah, eu tô, não tô legal, não tá legal nesse, vou fazer um perfume pra dar uma sacudida, vou lá, faço, e daí dá aquela sacudida.